Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima terça-feira para todos vocês. Bom, em nota ontem, a Federação Paulista de Futebol confirmou que o Campeonato Paulista continuará suspenso até o dia 30 deste mês. Então, já não tivemos a quinta rodada no fim de semana, não teremos a sexta nem a sétima. A Internacional que enfrentaria nessas três rodadas o Red Bull Bragantino no Limeirão, o Santos na Vila Belmiro e o Ituano no Limeirão. Então, vamos aguardar para a definição das novas datas, né? Mas a Federação confirmou que o Campeonato Paulista terminará exatamente no dia 23 de maio, ou seja, não será prorrogado o Campeonato Paulista. Mas, estranhamente, a Federação confirmou o jogo do Corinthians com o Mirassol para esta noite, 21h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Existia possibilidade de Palmeiras e São Bento jogarem à tarde, mas como São Bento não foi comunicado até a noite, a delegação não viajou para a Volta Redonda. E nós teremos também, na sexta-feira, pela Copa do Brasil, o Corinthians jogando novamente em Volta Redonda contra o Retro. Esse jogo seria no estádio da Arena Neoquímica, né? Então, nesta fase da Copa do Brasil, ninguém tem vantagem, se der empate, decisão por pênaltis. Então, na sexta-feira, o Corinthians pega o Retro, então joga hoje contra o Mirassol e já fica no Rio de Janeiro para este jogo de sexta-feira. O Corinthians que emprestou o atacante André Luiz para o Atlético Goianiense. Então, aquele atacante que jogou no Fortaleza, jogou na Ponte Preta, agora vai jogar no Atlético Goianiense. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras tinha a intenção de contratar o meia Otávio do Porto. Ele tinha contrato só até o final do ano, só que ontem o Porto decidiu renovar o contrato até 2025. Então, o Palmeiras perde o Otávio. Era uma intenção do técnico Abel Ferreira contar com esse jogador. Sobre o Santos Futebol Clube, que seria o próximo adversário da Inter no Paulistão, a delegação viajou para Tibaia. Vai fazer uma mini pré-temporada no Hotel Bourbon. O Santos se prepara para enfrentar o San Lorenzo pela Libertadores da América, né? Serão duas partidas, a primeira na Argentina e a segunda na Vila Belmiro, o San Lorenzo, que tirou a Universidade do Chile na pré-Libertadores. E o Santos acabou passando pelo Deportivo Lara, né? Acabou vencendo em casa por 2x1 e buscou empate fora de casa por 1x1. Sobre o futebol internacional, nós tivemos o Lionel Messi conquistando uma marca importante no fim de semana. Ele chegou a 768 jogos com a camisa do Barcelona e tornou-se o jogador número 1 da história do time espanhol a vestir este manto sagrado. Ele ultrapassou o Xavi Hernandes. E foi uma atuação de gala do Messi, né? Dois gols, uma assistência na goleada sobre o Real Sociedad por 6x1. O Barça tem 62 pontos. O líder é o Atlético de Madrid com 66. Ainda sobre o campeonato espanhol, o Real Madrid prepara um plano para repatriar o Cristiano Ronaldo. O CR7 que está jogando atualmente na Juventus de Turim já conquistou dois campeonatos italianos, mas ficou frustrado por não ganhar a Liga dos Campeões. Então o Cristiano Ronaldo pode estar voltando para o Real Madrid. E para completar o nosso noticiário, o sorteio do futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A data foi definida ontem. Será no dia 21 de abril e vai passar no YouTube da FIFA. O sorteio será em Zurich, na Suíça. No futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio, teremos 16 seleções no masculino e 12 no feminino. E para fechar, quero mandar um grande abraço ao Betinho, armador limerense, que joga no Unifacisa no Novo Basquete Brasil. Fim de semana teve jogo das estrelas no Rio de Janeiro. E o time que o Betinho fazia parte, que era o time brabo, o time do Alex Garcia de Bauru, acabou conquistando o título. Então, parabéns, Betinho, por mais esta conquista nos torneios individuais. Destaque para o Rafael Retchheimer, do Flamengo, que acabou ganhando o torneio dos três pontos. E o Mogi, tricampeão do torneio de enterradas nele, que joga em Mogi das Cruzes. Brilhou, né? Agora o Guindelda tem dois títulos e o Mogi tem três. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimba. Tchau.